A bola do jogo carregada pelo Enciso, Enciso procura Fabiano, não tem impedimento, tá apentando o quarto gol do Inter, ele faz o domínio, Mabinia tá na área, Marcelo também, vai pra cima do Mar, ainda Fabiano, tocou, gol! Gol, gol! Fabiano, quem poderia fazer mais do que Fabiano? Repita comigo, torcedor colorado aqui no Olímpico, aí na zenha, no Menino Deus, em Porto Alegre, no Rio Grande, no Brasil, o nome do gol, grite comigo, o nome do gol, o nome do jogo, o nome colorado é Fabiano Macedo! Um gol simplesmente antológico, Fabiano recebeu pelo lado esquerdo, encarou a marcação, abriu o ângulo e tocou por cobertura, buscando o único espaço onde Murilo não poderia chegar. A bola entrou lá no canto esquerdo e Fabiano mais uma vez foi fazer a festa, agora 4x0 o Internacional, Rui! Aqui da cabine foi um local privilegiado para ver a clareza, a percepção do Fabiano. Ele avançou sobre a marcação e colocou a bola extensa no canto oposto, um gol que o consagra dentro do jogo. Quarto gol de Fabiano no Campeonato Brasileiro Internacional, não fazia 4x0 no Grêmio, desde o dia 25 de julho de 54, amistoso na montanha. Olha só, hein? Tinha esse dado histórico que o Kleber trouxe no plantão ali, mas o professor Rui também comentando a tua clareza da visualização da jogada e do complemento para fazer o gol. Para um cara que não tem base, né, Dior? Tem talento, né? É isso, né? A minha base que você viu ali foi o Arce, né? Que ele ficou parado, né? Eu vou tentar, né? Que era um grande marcador também, que era um cara que tu enfrentava muito, porque ele jogava o outro do mesmo. O meu marcador era o Roger, né? E apareceu na live ali aquela comemoração histórica, né? Que tu sai com a mão assim. Qual é a história dessa comemoração aí? Então, cara, era para ser um coelho, né? Porque, não sei se você lembra, você lembra que tinha uma lebra, um coelho branco que soltaram. Ah, isso, no campo? No campo do jogo. E aí a gente estava fazendo um reconhecimento, né? Que é o famoso reconhecimento na grama aí. Os gramados que todos os jogadores fazem, né? Não sei por que é isso. Não sei por que é isso, né? Aí estava o Inciso, o André, o Fernando, e nós entramos ali para ficar vendo, a gente viu esse coelho bonito, branco. Sim. Passou assim, nós olhamos, o coelho, né? O que tem a ver esse troço? O que tem a ver? Nós invictos, né? 13 partidas, né? Será que era alguma superstição esse coelho aí? Eu não sei se é o que dá uma rapidinha, já morre na esquina, sei lá, tipo, né? O Inter vai, né? Sim. Alguma letra... Alguma letra ali veio, né? Porque para mim veio isso, né? E a gente, ah, vamos levar, levamos para o vestiário, ah, soltaram um coelho aí, qual é o significado disso, não sei o quê. Aí o diretor veio, um falava, colocava uma pilha, o outro mais. E levamos. Mas aí quando eu fiz o gol, eu ia sair pulando, né? Sim, sim. Aí eu fui, sei lá, que... Meteu aqui assim para imitar o coelho ali. Que coelho louco esse aí.